Queridos amigos e irmãos, o tema fundamental que a liturgia nos convida a refletir neste 17º domingo do Tempo Comum é o tema da oração. O Evangelho senta-nos no banco da escola de oração de Jesus. Ele ensina que a oração do crente deve ser um diálogo confiante de uma criança com o seu papai. Com Jesus, somos convidados a descobrir em Deus o Pai, o Papaizinho, e a dialogar frequentemente com Ele acerca deste mundo novo que Ele quer oferecer aos homens. Como é que os discípulos devem então rezar? Lucas nos diz que o nosso diálogo com Deus deve ser um diálogo de um filho com o Pai, e que este diálogo incidirá na realização do plano do Pai, no advento do mundo novo. Tratar Deus como Pai não é novidade nenhuma. No Antigo Testamento, Deus é como um Pai que manifesta amor e solicitude pelo seu povo. No entanto, na boca de Jesus, a palavra Pai, referida a Deus, não é usada em sentido simbólico, mas em sentido real. Para Jesus, Deus não é como um Pai, mas é o Pai. E Jesus usava a palavra aramaica Abba, com a qual as crianças chamavam seu Pai de Papai, Papaizinho, Pai querido. Ao referir-se a Deus desta forma, Jesus manifesta a intimidade, o amor, a comunhão de vida que o ligam a Deus. No entanto, o aspecto mais surpreendente reside no fato de Jesus ter aconselhado os seus discípulos a tratarem a Deus da mesma forma, admitindo-os à comunhão que existe entre Ele e Deus. Ao chamar Deus de Pai, identifica-se com Jesus, acolhem as suas propostas e estabelecem uma relação íntima com Deus. A mesma relação de comunhão, de intimidade, de familiaridade que unem Jesus ao Pai. Tornam-se, portanto, filhos de Deus. Sentir-se filho desse Deus que é Pai, implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos. Dizer a Deus, Papai, implica sair do individualismo que aliena, superar as divisões e destruir as barreiras que impedem de amar e de ser solidários com os irmãos, filhos do mesmo Pai. Desta forma, Cristo nos convida a assumir a sua mesma atitude de Jesus. A atitude de uma criança que, com simplicidade, se entrega confiadamente nas mãos do Pai, acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação Pai-Filho implica. Convida também os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formarem uma verdadeira família unida à volta do amor e do cuidado do Pai. Ao dizer, santificado seja o vosso nome, nós expressamos o desejo de que Deus se manifeste como Salvador aos olhos de todos os povos e seja reconhecida por parte dos homens a justiça e a bondade do projeto de Deus para o mundo. A referência à vinda do reino expressa o desejo de que esse novo mundo que Jesus veio propor se torne uma realidade definitivamente presente na vida dos homens. A referência ao pão de cada dia expressa o desejo de que Deus não cesse de nos alimentar com a sua vida na forma do pão material e na forma do pão espiritual. A referência ao perdão dos pecados pede que a misericórdia de Deus não cesse de derramar-se sobre as nossas infidelidades e que a partir de nós ela atinja também os outros irmãos que falharam. A referência à tentação pede que Deus não nos deixe seduzir pelo apelo das felicidades ilusórias, mas que nos ajude a caminhar ao encontro da felicidade duradoura, da vida plena. Nós não pedimos a mesma coisa a um pai, a um filho, a um amigo, a um vizinho, ao chefe da empresa. A oração dirige-se a Deus que chamamos pai. Não se trata de pedir qualquer coisa sem mais ao nosso pai. Jesus indica-nos os objetos do nosso pedido. Primeiro que Deus seja reconhecido como Deus e que o seu projeto de amor sobre o mundo seja posto em ação. Em seguida, como vimos, pedimos-lhe aquilo que é vital para nós, o alimento para viver, o perdão para amar, a liberdade para permanecer de pé. E estes são os pedidos essenciais. Então, não hesitemos em insistir de todos os modos. Se lhe pedimos isso, ele não pode ficar surdo. O Pai Nosso é a única oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É também a própria oração de Jesus. Assim, dizemos palavras que o próprio Jesus diz conosco. A sua oração e a nossa oração são uma única e mesma súplica. Jesus está sempre vivo para interceder em nosso favor. Cada dia, Jesus reza conosco ao seu Pai e nosso Pai. Hoje, coloca-se o assento numa oração de louvor e ação de graças. A oração de pedido não é hoje tão valorizada, porém, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos é, antes de mais, uma oração de pedido. A experiência parece dizer que os nossos pedidos não são atendidos. Mas Jesus dá-nos uma chave de leitura. É o Espírito Santo que o Pai nos quer dar o amor infinito. Trata-se, portanto, de pedir, antes de mais nada, que este amor infinito nos modele cada vez mais profundamente, para que aprendamos a ver como Deus nos vê, a amar como Ele nos ama. Ora, entrar numa aventura de amor exige paciência e também renúncia a nós mesmos para nos abrirmos cada vez mais ao outro. Na realidade, aí está todo o sentido da nossa vida. Nós somos muitas vezes impacientes. Ficamos no imediato, na superfície das coisas. Deus olha o coração, vai além das aparências, numa confiança total. Caminho exigente, este que nos conduzirá para além de nós próprios, até a casa do nosso Pai. O Evangelho de Lucas sublinha o espaço significativo que Jesus dava na sua vida ao diálogo com o Pai. Antes de certos momentos determinantes, nos quais se tornava particularmente importante o cumprimento do projeto do Pai. Agora, na minha vida, eu encontro espaço para esse diálogo com o Pai. Na oração, procuro sentir o pulso de Deus a propósito dos acontecimentos com que me deparo, de forma a conhecer o seu próprio projeto para mim, para a igreja e para o mundo. A forma como Jesus se dirige a Deus mostra a existência de uma relação de intimidade, de amor e de confiança, de comunhão entre Ele e o Pai, de tal forma que Jesus chama a Deus Papai. E Ele convida os seus discípulos a assumirem uma atitude semelhante quando se dirigem a Deus. Agora, essa atitude que eu assumo na minha relação com Deus, Ele é o Papai a quem amo, a quem confio, a quem recorro, com quem partilho a vida? Ou é o Deus distante, inacessível, indiferente? A minha oração é uma oração egoísta? Ou é, antes de mais nada, um encontro, um diálogo no qual me esforço para escutar Deus, para estar em comunhão com Ele, para perceber os seus projetos e acolhê-los? Deus, a minha oração é, talvez, uma negociação entre dois parceiros comerciais, dou-te isso, se me deres aquilo? Ou é um encontro com um amigo de quem preciso, a quem amo, e com quem partilho as preocupações, os sonhos e as esperanças? Que Deus nos dê a graça de vivermos esta relação amorosa com Ele, de vivermos como filhos, tendo os mesmos sentimentos de Jesus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.